Talvez nunca saibamos o que Roxane, uma linda cadelinha pitbull, passou antes de ser encontrada pelo grupo de animais que a resgatou e curou suas feridas. Só conhecemos sua história depois que as equipes de resgate a encontraram, vagando pelas ruas da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e decidiram ajudá-la. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo, basta clicar no botão inscrever-se, é totalmente gratuito e você estará fazendo parte dessa imensa comunidade. E não se esqueça de deixar seu like. Roxane, uma linda cadela pitbull de apenas um ano de idade, estava vagando pelas ruas, mas havia algo de muito estranho nela. Ela possuía uma corrente de 5 quilos amarrada no pescoço, o que a gerou certas anomalias. Quando Roxane foi resgatada, sua mandíbula e pescoço estavam tão inchados que mal dava para perceber que era um cachorro da raça pitbull. Suas feições estavam distorcidas e seus olhos tinham uma expressão de tristeza constante. A cadela foi resgatada pela Fundação Rescã e Dogs Rock, quando estava vagando pela Carolina do Sul, Estados Unidos, e imediatamente recebeu ajuda médica. Uma pergunta que seus salvadores nunca conseguiram responder, era por que Roxane estava carregando uma corrente tão pesada em seu pescoço. Ela escapou de algum lugar? Por que um ser humano a sujeitaria a tanto sofrimento? Uma das poucas certezas que o grupo de resgatadores tinha, era de que a cadela precisava de ajuda e corria perigo. Pois a coleira havia penetrado tanto no pescoço do animal, que ele havia começado a cortar sua carne, gerando uma enorme divisão sangrenta entre os pelos. Eles rapidamente começaram a trabalhar, removendo o colar com uma ferramenta especial e, com muito cuidado, ajudando Roxane a curar suas feridas. Sua incrível mudança demorou, mas depois de alguns meses o grupo publicou uma foto de Roxane saudável e com uma expressão completamente diferente. Pronta para ser recebida com muito amor por uma nova família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho